e a paz seja convosco e estamos aqui hoje para ministrar é o rosto rosa rosa é o primeiro do mês certo é o cabeça do mês o principal do mês é uma adoração que todo judeu deve fazer independente de ser nazareno messiânico ortodoxo ultra ortodoxo conservador tradicional é não importa é a sua linhagem a sua linha pois nós temos atualmente hoje setenta e três linhas linhagens no judaísmo nós particularmente pertencemos ao judaísmo nazareno nós da da beit keneser que é labnei beit israel da beit de israel da casa de israel nós somos já no dia do nazareno judeus nazareno então é como como referências né e comportamento de Concordâncias escriturais, como referências e concordâncias escriturais, nós temos aqui hoje no Uroshi Vodas, essa adoração que é feita na lua nova, na lua negra, é um iom, um dia em que o Eterno Todo-Poderoso separa para aumentar a nossa santificação, a nossa sagracidade, a nossa cadastificação, está certo? Para os irmãos que não sabiam, observem este detalhe. Então nós vamos aqui a referências escriturais. Bami de Bar, números, são referências escriturais da Torá, capítulo 28, versos ou versículos 9 ao 15, está certo? Então fala sobre as ofertas contínuas, o que coadune como concordância, está certo? Também com o Shemot e Êxodo, capítulo 29, versículos ou versos 38 a 42. Então vamos dar um destaque aqui para o Sefer Bami de Bar, números, ou números, capítulo 28, verso ou versículo 14. Bami de Bar, números, 28, 14. As suas livações serão a metade de um ino, de vinho para um novilho, e a terça parte de um ino para um carneiro, e a quarta parte de um ino para um cordeiro, e o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Então é o que o Eterno quer que nós guardemos, ou adoremos, todo o primeiro do mês, todo o Rosh Hodes, toda a lua nova, a lua nova é o eclipse lunar, o eclipse da lua. Quando a lua está escura, não é quando ela está clara, que está menor, não. Aquela lua é a lua cheia também, seja pequena ou grande, ela toda completa, iluminada, é a lua cheia. A lua nova, ela às vezes fica um pedacinho de nada aparecendo, mas é porque ainda não complementou, o sol hoje está saindo, está certo, da sua órbita, é quando a lua fica numa vertical praticamente perfeita entre o sol, apesar de ser pequena, e a terra, e aí ela fica conhecida como a lua negra, para quem não tinha informação. Então vamos aqui para uma outra referência, no caso, uma concordância escritural, mas é aqui no livro de Exaiahu, Temos aqui o Raftarah, está certo, o Estudo dos Profetas, e Exaiahu é Isaías, capítulo 66, do versículo 1 ao versículo 24. Aí nós vamos destacar aqui, o seguinte versículo, E Exaiahu, Isaías 66, capítulo 66, capítulo 66, capítulo 66, verso ou versículo 23, se não leiramos. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz Iarro? Olha aí a confirmação do Mitvah, em plena Taná, conhecido aqui no Ocidente, no Brasil especificamente, como o Antigo Testamento, não é verdade? Então, vamos lá. Eu vou, neste momento, proferir uma Braha, uma benção para este dia especial, de Rosh Hodes, não é? Existe uma Braha. Olha que fantástico, que magnífico, não é? Que Elohim maravilhoso, não é? Ele selecionou este dia para uma lembrança, que nós lembrássemos dele, neste dia, não é? E neste dia, Ele nos santifica, nos kadoshifica, é um termo adaptativo, é uma adaptação, nos torna mais sagrados, mais separados, mais exclusivos, onde há uma intensificação maior da nossa sagracidade. em nome de Abushua, Ramassia, Aleluia, ou Cavode, ou Modu, ou que ferece, que dia maravilhoso, e um tobe maravilhoso, é servir, a Elohim, e o Elohim, e os exércitos. Neste dia, de Hirosh Rodas, nós temos também, aplicamos a, até que lá, a Musaf, ou a oração de Musaf, se não leramos, esta oração, que o Senhor, e a ou ecrã, a vú, godele, lê o reino, e a ou, se fatai, tiftá, ufi, e a duitri, terri, na terra. Braha, a vô, barua, da iá, Elohim, velohei, a vôteno, elohei, aproxão, elohei, e tsechá, velohei, e a cor, hael, hagatol, hagibô, vehanoha, el, el, e o, gomel, hasidim, tovil, veconé, hagol, vesoher, hasde, a vô, umevi, goer, lidne, venehem, lemã, semô, veahavau. Braha, gedorot, atagibô, leolã, iahu, mehayê, metim, atá, ha, lehoxia. quixeno, a tradução, quando eu mencionar o nome de Iahu, dá grandeza a nosso Elohim, Iahu, Iahu, abre os meus lábios, e a minha boca proferirá o teu halel, o teu louvor, a bênção dos patriarcas, que abrarrá a voz, a bênção dos pais, a bênção dos patriarcas, bendito sejas tu, Iahu, nosso Elohim, e Elohim dos nossos pais, Elohim de Abraão, Elohim de Isaac, Elohim de Jacó, o grande, o poderoso, o temido Elohim, altíssimo Elohim, que conserve boas mercêias, que possui tudo, e recorda a piedade dos patriarcas, dos nossos pais, e que com grande amor, farás vir, um Redentor, aos descendentes desses patriarcas, por amor do seu grande nome, Melé, ó rei, auxiliador, salvador e escudo, bendito sejas tu, Iahu, escudo de Abraão, a bênção do Todo-Poderoso, ataque bom, tu, Iahu, és poderoso, Leolão Varede, ou para todos sempre, és tu que ressuscitas, os mortos, e és potente em salvar, observando, observando, que esta Braha, também, é, 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 executada, em Ragu, Peça, na Ragu, e na Ragu, e na Ragu, e na Ragu, enquanto é mencionado, tu fazes cair o ovário, no final, e em Xemini, acerete, e sim, Ratorá, tu fazes soprar o vento, e cair a chuva, que coisa linda, né, que coisa maravilhosa, e na anterior, é em Ragu, Peça, Ragu, é em Ragu, Peça, Ragu, Shavuot, e Ragu, Shukot, Morir, e na Tália, e Xemini, acerite, e sim, Ratorá, Mashi, Haruá, Amirim, Ragu, Shem, e Ragu, é a oração, de Moussafe, a Teflá, Hamoussafe, Teflá, Hamoussafe, a oração, de Moussafe, que é, executada, neste dia, de Yoshe, Rodes, neste dia, de Lua Nova, em que adoramos, ao Criador, ao Moré, inclusive, ao Criador, da Luba, não adoramos, a Lua, adoramos, o Criador, de todas as coisas, o Criador, dos céus e da terra, o Moré, da Seu Mãe, a eles, o Cavode, o Criador, o Criador, Aleluia, a Votograva, é louquinha, o Cavode, eu quero dar um destaque, aqui, em uma frase, que possui tudo e recorda a piedade dos patriarcas, e com que grande amor fará vir um Redentor aos descendentes desses patriarcas, por amor do seu grande nome, do Senhor Hashem Gadol, aqui já se fala em Mashiach, aqui já se fala no Redentor, no Salvador, em Immanuel, ela vira conosco, o Rei entre nós, ou Aleluia, Aleluia, louvado seja Iago, nesta própria oração de Moçap, encontramos uma referência à Mashiach, ao Todo-Poderoso, ao Purificado, na sua forma humana, ao Metatron, ao Guardião, ao Guardião de Israel, ao Guarda de Israel, Aleluia, Aleluia, homem, Aleluia, Amém, assim seja, Amém, seja, Amém, Amém, Tchau. Tchau. Desta, referentes a esta adoração. Vamos começar com o Haftarah. Excluídos da Nova Yerushalom, os que praticam falsa religião, quer dizer, falso avodar. Então, quando o avodar é falso, as pessoas, os falsos e agudinos, são excluídos da comunidade. Assim diz Yahu, o céu é o meu trono, a terra é o escravo dos meus pés. Que bente me edificareis vós? Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz Yahu. Mas o homem, para quem olharei? É este o aflito e abatido de espírito, de rua, e que treme na minha palavra, na minha devar? E o que queimou um boi é como o que comete um homicídio, que sacrifica o cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma alocação, como o que oferece sangue de porco. O que queima em cesto, como o que bendiza um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas dominações. Está no livro de Echaiago, capítulo 66, do 1 ao 24. Vamos continuar no quadro. Assim eu nisso escolherei o infortúnio e averei, e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Ouvi a devar de arro, vós, os que atemeis, vossos irmãos, que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome. E que dizem, mostre e arro a sua cavode, a sua tiferete, para que vejamos a vossa alegria. Esses serão confundidos. Vós de grande tumulto virá a cidade, vós do templo, vós de arro, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que eles estivessem de pago, deu a luz. Antes que eles viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante, pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois seão, antes que viessem as dores, deu a luz seus filhos. Acaso farei a madre e não farei nascer? Diz-lhe, ah, o acaso eu faço nascer? Fecharei eu que faço nascer? Digo, fecharei a madre? Diz o teu eloquím. A felicidade eterna de Sião. É o verso 10 em diante, até o 24 do Ibiê Shaiá, Isaías 66. Verso 10 em diante. Regozijai-vos, vós, regozijai-vos juntamente com Yahuxalão, e alegrai-vos por ela, vós todos que a amais, resultai com ela, todos que por ela planteasteis. Para que mameis e vos parteis do peito das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com abundância da sua cavode, da sua diferença. Porque assim diz, Tiago, eis que estenderei sobre ela a xalão, a paz, como o rio e a glória das nações, como a torrente que transborda. Então, mamareis nos braços, vos trarão e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Yahuxalão, vós sereis consolados, vós o vereis, e o vosso leve, o vosso coração, se regozijará, e os vossos ossos revigorarão, como a erva tena. Então, o poder de Yahu, a de Yahuxalão, a força de Yahuxalão, será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que Yahuxalão virá em fogo e os seus carros, como um tovelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chama de fogo. Porque com fogo, com es, e com a sua espada entrará Yahuxalão em juízo com toda a carne. Serão muitos os mortos da parte de Yahuxalão, os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins, após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, não é? Coisas abomináveis e rato serão consumidos, diz Yahuxalão, porque conheçam as suas obras e os seus pensamentos, e venham para juntar todas as nações e línguas. Eles virão e contemplarão a minha cavode, a minha diferença. Porém, entre elas, um sinal, e alguns dos que foram salvos, enviarei as nações, a Tarsis, Pulpilude, que atiram com o arco, e Tubal, e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviam falar de mim, nem viram a minha cavode, a minha diferente. Eles anunciarão entre as nações a minha cavode e a minha diferente. Trarão todos os vossos amigos, todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta a Yahu, sobre cavalos, em liteiras, e sobre mulas hidrometárias, ao meu santo nome, ao meu cadouche monte, ao meu santo monte, e a Buxalão, e a Buxalain, confeja, diz Yahu, como quando os Binei e Israel, os filhos de Israel, trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros, a peite de Yahu, a casa de Yahu, também deles, tomarei alguns para Corranião, sacerdotes, e para Leuitas, para Levitas, diz Yahu, porque como os novos chamais, e a nova eles, quer dizer, porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz Yahu, assim há de estar a vossa posteridade, e o vosso nome, e será que de uma festa da lua nova, a outra de um sábado a outro, ou de um shabat a outro shabat, virá toda a carne adorar perante mim, diz Yahu, e eles sairão, e verão os cadáveres dos homens, que prevalicaram contra mim, porque o seu verde nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne, quer dizer, como Elohim destaca aqueles que o servem, em Lua e Emet, em Espírito e em verdade, e como ele realmente não o abençoa da mesma forma, da mesma forma, né, aqueles que o rejeitam, que viram as costas, que o crucificam, até hoje, que o rejeitam, rejeitam machia, né, rejeitam o reino, nosso Elohim, rejeitam, é, machieino, o nosso machia, e o crucificaram no passado, e o crucificam até hoje, esta que é a grande verdade, lamentavelmente, meus amigos, meus irmãos, meus amados, vamos aqui, de volta para Ratorar, para o estudo da Torá, em Baminimar Números, capítulo 28, dos versos 9, a 15, o que bate com, chamou de êxodo, ou seja, há uma concordância, chamou de êxodo, com chamou de êxodo, êxodo, capítulo 29, versos 9, versículos 38, a 42, no Ion Shabat, oferecerás, dois cordeiros, de um ano, sem defeito, e duas décimas, de um efa, de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjar, diz, a sua libação, e o holocausto, de cada Shabat, além do holocausto, contínuo, e a sua libação, nos princípios, das nossas, nos princípios, dos nossos meses, né, que é hoje, por exemplo, oferecereis, um holocausto, a Iargo, dois novilhos, e um carneiro, sete cordeiros, de um ano, sem defeito, e três décimas, de um efa, de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjar, para um novilho, e duas décimas, de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjar, para um carneiro, e uma décima, de um efa, de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjar, para um cordeiro, é o local, de aroma agradável, é a oferta queimada, e água, as sua libações, serão a metade, de um in, de vinho, para um novilho, e a terça parte, de um in, para um carneiro, e a quarta parte, de um in, para um cordeiro, este é o holocausto, da lua nova, de cada mês, por todos os meses do ano, também se trará, um código, como oferta, pelo pecado, e água, além do holocausto, contínuo, com a sua, libação. com a sua libação, com a sua libação, só observando, que, não precisam mais, esses holocaustos, porque, porque, o cordeiro, cadastro, o cordeiro sagrado, foi o nosso, holocausto, foi o nosso, serviu como sacrifício vivo, o próprio Eloquino, o cordeiro, foi o sacrifício, de Eloquino, do próprio Eloquino, por nós. Então, hoje, está sendo o...